A Caravana Social na Rua se encontra no Crás do Lindu. Bom dia, secretário Tito Coelho. Bom dia, UVQV. Quero cumprimentar você que faz esse trabalho de excelência em nosso município. E como eu digo sempre, você é a Rede Globo de Laude Freitas. Obrigado, secretário. A Caravana Social na Rua garante e acelera o acesso à população, às políticas sociais, porque quem tem fome tem pressa? Com certeza. Esse é um importante programa de transferência de renda do nosso país. Diga-se de passagem, o maior que tornou-se hoje referência para o mundo. Não foram poucas as famílias que saíram da condição de extrema vulnerabilidade após a criação desse programa. E o município de Laude Freitas, entendendo que também passa pelas questões da vulnerabilidade, em virtude agravada, sobretudo após esse quadro de pandemia, tem se aliado às políticas, tanto aquelas que foram criadas a nível municipal, quanto aquelas a nível estadual, a nível federal, buscando todas as possibilidades para garantir que o nosso povo tenha autonomia, tenha renda, e com isso melhore sua condição e qualidade de vida. O secretário Tito Coelho, que é o secretário titular da pasta, devido ao desemprego, à crise econômica, já se observa também uma migração de classes em busca de atendimentos de políticas sociais? Com certeza. Na verdade, o Brasil já vivia um processo de crise econômica antes mesmo da pandemia. Com o advindo da pandemia, esse cenário se agrava, e se agrava muitíssimo. Muitas pessoas que estavam até então empregadas passaram a entrar na lista daqueles que estavam desempregados e, por conta disso, viveram e vivem, talvez, até hoje, uma condição de vulnerabilidade agravada. Não são poucas as pessoas que tinham um bom emprego e que hoje fazem uso dessa política que nós estamos aqui oferecendo hoje ao povo de Laude Freitas. E a nossa intenção é mapearmos todo esse município, termos esses indicadores na mão e garantindo que as políticas públicas, independentemente de qual seja, desde que esteja correlata a rede socioassistencial e serviço assistencial, chegue para todos e todas que, de fato, tenham um perfil legal para acessar essas políticas. Secretário Tito Coelho, a insegurança alimentar grave preocupa? Muito. Agora, o município de Laude Freitas é referência ao que tange à segurança alimentar e nutricional. Inclusive, recebemos muitos municípios da Bahia para entenderem como funciona a nossa rede da segurança alimentar. O município de Laude Freitas é referência hoje porque tem um restaurante popular daquela magnitude, que é um equipamento importante para vencermos essa questão da insegurança alimentar. A nossa cozinha comunitária aqui da Chácara Taiti, que oferece café da manhã, que oferece almoço. Nós temos uma cozinha comunitária também em Portão, que prepara os alimentos para as crianças que são acompanhadas e referenciadas dentro dos nossos equipamentos. Para além disso, temos o nosso banco de alimentos, que também faz a captação de alimentos e a dispensação das cestas básicas, dos gêneros alimentícios, para além do seco, também de hortifruti. E agora nós estamos criando, muito possivelmente, mês que vem, um importante programa para continuarmos a combater a fome em Laude Freitas. Não vou anunciar ainda não, porque tem que ser novidade, mas tenho a certeza que de antemão você será convidado para esse grande lançamento de um programa nosso, municipal, com o eixo principal dentro da segurança alimentar e nutricional. Espere aí que em setembro tem novidade boa para o nosso povo. A caravana social na rua ampliou o acolhimento à população? Sim, sim. Sobretudo pela garantia de acesso próximo onde as pessoas vivem. Então, aqueles que são portadores de alguma deficiência, o idoso, aqueles que tinham dificuldade, por razões das mais diversas, de acessarem os equipamentos por conta do deslocamento, têm a oportunidade hoje de serem atendidos muito próximo de onde vivem. Com isso, amplia-se muitíssimo. Vale ressaltar aqui que nós, ao longo dessa gestão agora atual, já conseguimos colocar no Cade Único um numeral em torno de mais de 10 mil pessoas, dos quais aproximadamente 9 mil já foram contemplados pelo programa. Então, nós tínhamos 26 mil e fração pessoas, conseguimos colocar mais 10 mil em um ano. A nossa intenção é chegarmos a 15 mil novos até o final desse mês de agosto. E quem sabe toda essa população, desde que esteja no perfil, serem contemplados por esse programa e garantir que a renda, que a economia local, ela gire. Por quê? Porque já é de conhecimento hoje que grande parte da economia, do comércio local, aquele mercadinho, aquele material de construção, aquele comércio próximo de onde as pessoas vivem, ao ampliar a sua capacidade de venda em até 40% após isso que nós estamos fazendo aqui. A caravana social se encontra na Itinga, mas você, morador de Lauro de Freitas, aguarde, porque ela vai chegar no seu bairro. A intenção é percorrermos semanalmente, nós divulgamos os cards. É importante dizer aqui, destacar aqui, que semanalmente nós anunciamos. Todo anúncio tem que ser oficial, tem que partir dos canais de governo, das redes sociais de governo, de pronunciamento dos gestores, da prefeita, da minha parte, enfim. Porque as pessoas, às vezes, vão para alguns pontos de atendimento, porque gera na comunidade algumas informações que não são fidedignas, que não são verdadeiras, e essas pessoas se deslocam para algumas regiões. Eu quero deixar claro aqui que semanalmente, cada início de semana, nós divulgaremos as comunidades e os locais de atendimento para que as pessoas não se desloquem para outra região que, de fato, não tenha sido anunciado pelo governo. Fique ligado no VQV, que você também terá informações com muita credibilidade. Obrigado, senhor. Eu que agradeço.